Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para trazer mais notícias e hoje um vídeo diferente. Hoje vai ter esporte de Recife e 13 da Paraíba. O esporte está no grupo do Vitória. Melhor o 13 ganhar, né? Porque aí é um concorrente direto com Vitória e Esporte. Então, o esporte tem zero ponto e o Vitória tem um ponto. Mas nada contra o esporte. Onde vai passar o jogo ao vivo e com imagem? Na Dazon, canal Meu Futebol. Talvez passe no SBT ao vivo. Então, o jogo talvez passe no SBT ao vivo. Então, é isso. Copa do Nordeste 2025, 24. Deixa o like, se inscreva, tamo junto. Aqui é Vitória. Aqui é Esporte. Ok? Pouco que eu estou falando agora. Chega, tchau, tchau.